Embora eu sou o teu bandido Largas tudo para ficar comigo Tu sonhas com uma relação Eu fujo e digo que não Prefiro ir com calma Vamos com calma então Não vale a pena ter pressão Passa para quê então Vamos devagar, mais devagar Tenho calma contigo Boa não vai dar, não vai resultar Porque eu não consigo Eu nunca me entreguei Se tudo que te dei nunca foi Se o meu corpo não te chega Pega, leva, vai Pega, leva, vai Pega, leva, vai Pega, leva o meu coração Pega, leva, vai Então pega, leva, vai Controlar o meu coração Não sei por que tanta pressa Pega, leva, vai 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 Pega, leva o meu coração Pega, leva, vai Então pega, leva, vai Controlar o meu coração Não sei porquê tanta pressa Não sei porquê tanta pressa Pega a letra Não sei porquê tanta pressa O meu coração Tanto pressa Não sei porquê tanta pressa Pega a letra Não sei porquê tanta pressa O meu coração